Cara, a gente conversou aqui, a gente falou assim, cara, esse Lucas é doido, três categorias de UFC, o cara tem coragem pra subir lá, pra bater, pra apanhar, eu acho isso assim, numa coragem absurda, mas antes de eu entender isso, eu quero entender o que veio antes disso. Cara, quem que é o Lucas? Onde é que o Lucas nasceu? Onde é que começou tudo isso? Cara, o Lucas Mineiro, ele é de Minas, né, o nome já diz aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, é mineiro, 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 pegou, nasci em Montes Claros, né, interior de Minas Gerais ali, e até os 22 anos eu não tinha praticado nenhuma arte marcial, morava no interior de Minas, cidade pacata, tranquila, trabalhava normal, já trabalhei no restaurante da minha tia, já trabalhei em vidraçaria, mas nunca tinha praticado nenhuma arte marcial, até os 22 anos, só tinha dado soco na escola, mas de luva não, né, tinha brigado na escola ali e tudo mais. Normal, né? Normal, faz parte. Aí eu vim para São Paulo passar as férias na casa da minha irmã, e a minha irmã praticava o Muay Thai recreativo na academia de bairro onde ela morava, e pra mim não ficar sozinho na casa dela, ela me convidou pra ir, e eu fui fazer uma aula, quando eu fiz uma aula, eu me apaixonei, e acabei que não fui embora mais pra Minas, fiquei aqui. Por causa do Muay Thai? Porque eu queria um trabalho, né, arrumar um trabalho aqui em São Paulo, pô, todo mundo sai do interior de algum lugar pra vir pra São Paulo trabalhar, certo? E eu não fui diferente, ela arrumou um trabalho pra você, ela arrumou um trabalho pra mim, e eu ia treinar à noite, só que no 2012 foi isso, e no meu primeiro mês de treino apareceu uma luta profissional de MMA, e eu não treinava MMA, eu treinava Muay Thai. Um mês só? Um mês só de treino, meu professor virou pra mim e falou assim, 200 reais a luta. Eu falei, o quê? 200 reais? Eu falei, lógico que eu vou. Prêmio se tu ganhar? É, 200 reais. Eu falei, lógico que eu vou. Aí eu fui lá, lutei e ganhei a luta. 200 reais. Cara, com um mês de preparo? Um mês. Aí o que aconteceu? Eu fiz 12 lutas em 2012. E ganhei as 12 lutas. No meu primeiro ano de treino, no meu primeiro ano de profissional. Então eu fui lutando, fui lutando, foi acontecendo, aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, aí eu parei de trabalhar, comecei a dar aula, meu professor falou, ó, você vai dar aula aqui na academia? 30 reais, terça e quinta. Era isso que eu tinha. 30 reais por aula? Por aula. Eu dava aula terça e quinta, era o que eu tinha ali, que eu morava com a minha irmã, dividia o aluguel, tinha as coisas pra comprar, e comecei a dar aula, e começou a aparecer luta, começou a aparecer luta. Chegou um tempo que na academia dele ele virou pra mim e falou, ó, aqui não tem mais treino pra você, vou te levar pra outra academia. Foi na época que eu fui para a chutebox, que é do Charles Dubronx, que é do Diego Lima, que eu treinei lá há muitos anos, né? E encontrei outras pessoas, e o Diego começou a tomar conta da minha carreira também, começou a ter mais lutas. Mas basicamente foi isso, cara. Tá, e quando que você percebe que você tem talento pra fazer isso de fato? Essa é a sua primeira luta que você ganha. O oponente, ele era um nível baixo, ou ali você já percebeu que você já era talentosíssimo pra fazer isso? Cara, eu nunca percebi que eu era talentoso, mas eu sempre percebi que eu era dedicado. Eu treinava pra caramba, cara. Tudo que tinha pra treinar, eu treinava e treinava mais. Eu não sabia que eu era talentoso, eu via muitos caras talentosos, eu treino hoje em dia, eu sei o que é o talento, o que é a dedicação. Mas quando eu tava na minha terceira, quarta luta, eu fiz quatro lutas, pra você ter ideia, eu lutei com faixas pretas de jiu-jitsu, minha terceira luta. E nem jiu-jitsu eu treinava direito. Eu treinava jiu-jitsu quando acabava a minha aula de Muay Thai, e chamava um aluno meu, falava, Vinícius, vem cá, vamos fazer um rolinho aqui, que eu assisti o UFC. Aí eu brincava com você sem kimono e lutei. Até que chegou o nível que eu tinha que fazer jiu-jitsu, que eu comecei a dar aula na academia de jiu-jitsu, eu englobei o Muay Thai dentro da academia de jiu-jitsu, que é a do Guigo Jiu-jitsu, foi meu mestre há muito tempo, e eu comecei a treinar jiu-jitsu nessa academia. Então no início foi pela grana mesmo? Foi pela vontade e assistindo muita luta, cara. Pra você ter ideia, eu assistia, vamos lá, Anderson Silva lutando e caindo no chão, fazer uma posição, essa mesma posição eu pegava o aluno meu e fazia ali. Eu não era que eu era talentoso, eu era muito dedicado e olhava bastante. Aprendia no olhar ali, sabe? Mas a primeira luta que você foi fazer foi estritamente pela grana. Foi pela grana e pela vontade de ser lutador. Ah, ali você já conheceu que você tinha a vontade de ser lutador. Eu queria ser lutador, eu já tava dando aula e tinha um mês de treinar, era muito pouco, muito prematuro. Mas tipo assim, eu era uma pessoa humilde, né? Eu pô, 200 reais numa luta, lógico que eu vou, cara. Eu ganhava 30 reais pra dar uma aula num dia. Aí eu fui, né? Eu falei, pô, 200. É quase um mês de aula. 200 reais numa luta, eu fui na cara e na coragem, muita vontade. Então, a gente pode até aqui já ter uma sacada. Vontade é um fator determinante pro cara ter um resultado acima da média. É, eu tinha muita vontade, cara. Eu tinha muita vontade e muito pensamento positivo. É, eu tinha muita vontade.